A CIDADE NO BRASIL E até errado mais, ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado as pessoas como elas são Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger enquanto eu andar Devia ter complicado menos, trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos Com problemas pequenos Ter morrido de amor Queria ter aceitado A vida como ela é A cada um cabe a alegria e a tristeza que vier O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger enquanto eu andar O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalho Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra Toda pedra não sofrer Toda pedra no caminho Você pode retirar Como a flor que tem no espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver É preciso saber viver Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver 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 Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho você pode retirar Uma flor que tem no espinho você pode se arranhar Se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Semana Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem no espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso É preciso ter cuidado